Vamos viajar? Bem-vindos a Toronto! Um vento total, é um vento que faz ficar gelado. Então a temperatura é de 3 graus, mas a sensação é de menos 4. Olha o que, a situação. Vale um like, fala a verdade. Vamos entrar no shopping agora. E aí, eu encontrei a minha prima, que mora aqui, a Andrea. Esse aqui é o Eaton Center? Eaton Center, isso. É o mais antigo? É, é o mais antigo, vale a pena dar uma olhada. Ah, as compras! E o legal daqui é que a gente pode acessar pelo subterrâneo, né? Pode. A cidade toda é interligada? Como é que é isso? Muitos preços, a maioria deles são interligados pelo subterrâneo, sim. Porque quando, assim, eles têm aquele inverno, neve e chegam aquelas temperaturas abaixo de zero. Muito abaixo de zero. Muito abaixo de zero. Agora, a gente vai dar uma voltinha de streetcar. Muito bacana. Vamos lá pro fundão. Eu tô aqui com a guia, a prima, passeando por Toronto. Vai cobrar? Vou mandar uns brasileiros aí pra você dar umas voltinhas. Aproveitando um pouquinho de sol aqui pra passear pelo Lakeshore. Fica ao lado do lago, como o próprio nome diz. E é um passeio bastante gostoso. Especialmente no verão, né, minha gente? Aqui fica super agitado, cheio de coisa acontecendo. Então, fica a dica aí pra você. Tô chegando aqui agora, ó, no metrô. A primeira vez que eu vou usar o metrô canadense. Vamos ver como é que é. Vamos lá junto comigo. Bom, como as maquininhas só não aceitam cash, dinheiro, que eu quero um pouco em nota, eu vou ali na bilheteria. Isso tá R$3,25. Você também pode comprar aqui o da semana. Só que eu vou aqui no R$3,25. Então vai dar R$10. Thank you. Three, please. Moedinha aqui bonitinha. Thank you. Eu tava achando que isso aqui era moedinha, mas não é. Isso aqui é o bilhete. O bilhete é uma moedinha que eles chamam de token. Olha que bonitinho. Quando você não sabe, tem que perguntar nessas coisas de informação, se você souber inglês, né? Se você não souber, complica. Mas se vira. Vai perguntando que uma hora você consegue. A estação aqui é bem mais tranquila do que a de Nova York, né? Tudo bem que é o horário também, são 11 e pouco da manhã, mas mesmo assim, Nova York é non-stop, não para nunca. Olha que louco. O trem do metrô, ele não tem divisão, não. Ele vai uma coisa só, de um lado e de outro. Você pode ir andando, fazendo um cooper. A gente vai almoçar aqui nesse lugar. Fornocultura, na King Street. Aqui é tipo um lugarzinho italiano. Esses pães todos, sanduíches. E olha, até a bebida. Eu peguei aqui uma bebida gasosa de limão. Mas é limão de amalfi. Lembra da viagem que eu fiz para a Itália? Limoncello e tal. É o limão daquela região. Aliás, eu vou por aqui, para você que não viu ainda esse vídeo. Vou pedir aqui, olha, um arantini. Típico italiano. É tipo um bolinho de arroz. Vou abrir para mostrar para vocês. Baita bolinho de arroz. Enorme. Deve ser bom. O legal é que a gente fica vendo eles trabalhando ali, olha. Pronto, agora minha prima chegou aqui. Nós vamos à sobremesa. Às sobremesas. Sente aqui, ó. Deixa eu tirar o café. Gente, esse aqui é amêndoa com chocolate. Esse aqui é de amêndoa. E esse aqui é de pistache. Tem limão? Tem um pouquinho de limão. Tem um pouquinho de limão. Nós estamos aqui para experimentar, né, minha gente? Então, não pensem que eu estou pegando muito, que deve ter quanto lá? Uns 20 tipos. A gente pegou só três cada uma. Está ótimo. First round, né? Depois vai ter o segundo round. Olha que gracinha que ele está. E, ó, a neve. Ó a neve. Tem uma nevica caindo. Nós estamos andando nas ruas de Toronto. Vamos jantar agora. Num restaurante chinês. E vamos comer um Peking Dunk. Pato de Pequim. Pato laqueado. Olha aqui, gente. Pato de Pequim. Aqui em Toronto tem muita influência asiática. Então, eu e papai, venhamos experimentar um Pato de Pequim. Hum, nesse restaurante bem bacana, ó. Olha que lindo, gente. Esse aqui, então, é o Pato todo cortado. Aqui tem umas panquequinhas para comer junto. Ali uns noodles, um macarrãozinho chinês também. E aqui pepino com um molhinho, que eu não sei o que é. Vou descobrir. Delícia. Olha essa casquinha deste Pato, gente. Para quem gosta, hein? Vamos lá, gente. Vamos começar a brincadeira. Olha que delícia. Hum. Hum. Macio, né? Hum. 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 Legenda Adriana Zanotto